Olá, bem-vindos! Estamos em Zurique hoje. Dá para perceber pelo traço passando aqui atrás. Tive que ir no consulado para dar a entrada no saque do meu FGTS. Demorou só quase duas horas, porque é um serviço que não é pago no consulado e não dá para agendar, então tem que esperar. Enfim, terminou, a gente veio cedo, hoje é sexta-feira, então a gente vai passar o dia aqui hoje, eu e o Eddie. A gente está aqui agora na Bahnhofstrasse. É a rua principal aqui de Zurique, a Bahnhof, a estação principal de trem fica logo ali. E pronto, agora a gente vai dar uma volta aqui e eu vou levar vocês comigo. Agora a gente entrou aqui na Manor um pouco, essa é uma loja que eu gostava muito de vir quando eu morava aqui em Zurique. que tem um pouco de tudo, é uma loja de apartamento, assim. Tem essa área aqui de papeteria, criança, o segundo andar é roupa de mulher, primeiro roupa de homem, tem coisa para casa, tem bastante coisa. E o fado da abelha. O fado da abelha? Sim. Então pronto, a gente vai andar aqui mais um pouco. Acho que eu vou levar isso aqui, ó. O capinho da... para botar a câmera. Isso aqui é R$7,90. Cadê o autofocus? Ah, olha aí. Caro. Também tudo aqui é caro. Tem pato de calor. Tem pato de tudo, né, Eddie? Ah, o Eddie vai ficar doido aqui. Aqui em Zurique tem tanta coisa que não tem lá em Berna. Tá doido. Olha, 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 olha. Aqui a gente tá na sessão de roupa de... a gente não sei nem para onde olhar. De roupa de criança aqui da Mano nessa sessão Manqueur. Nossa, eu vinha muito aqui quando eu morava aqui ver roupa de prédio. Tem muita coisa para beber. Muito legal. Agora a gente tá chegando aqui numa rua que eu gosto muito, que é a Renbeck. Mas ela, pelo jeito, tá em reforma. Não dá nem para tirar uma foto boa. Porque olha só. Cheio de exame de coisa ali. Nós temos as lojas legais e como tá tudo em promoção, né? Não, essa aqui não é essa. Ih, tem Zara Home aqui agora. Tá com medo, hein? Não, essa a gente não vai não, Eddie. É... E tem muita coisa em promoção agora, porque é a promoção do final do verão. Eita, a gente vai passar no meio de altura agora. Cheio de gente. Então, a gente vai ver ali uma loja bem legal se tem coisa em promoção. Saímos já da loja. Nem filmei lá dentro, porque é tão apertado. Bom, agora já está meio-dia. A gente vai ter que procurar uma coisa para comer aqui. Eu queria comer um pastel, mas é um pouco longe. E... Almoçar pastel, né? Acho que a gente vai comer, andar mais um pouco. E depois a gente volta lá para ir lanchar pastel. Tenho uma ideia melhor. A gente não sabe onde comer, então a gente vai pegar alguma coisa aqui para comer aqui no COPE. E vamos comer no parque, ali perto do lago. Naquela hora é... O que você vai querer comer, Eddie? Vamos comprar alguma coisa fácil, pronta? Sim! Hã? Não, só aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.